Mais um dia aqui na feira de bode de Amarada, Pernambu, bode, garrote E a feira, ontem é todo domingo, de manhãzinha, viu? Amarada é assim o movimento, da feira aí, ó Eu vou deixar um forte abraço aí a Josival de Sagadinho Sempre me acompanhando, me ajudando aí Deixar um forte abraço ao amigo Zé Proop também Sempre me ajudando aí, me acompanhando, me apoiando Deixar um forte abraço também, pessoal Ao amigadejado da cidade de Passiga, Pernambu Sempre me acompanhando, me ajudando aí E a todos os perantes aí, que sempre tá falando nos preços certinhos aí Só tenho que agradecer Continuar na prensa aí pra mostrar pra vocês Amarada Pernambu E se você estiver interessado, pessoal Quiser comprar aí a Pintinho de um dia Vai no Criatório Teixeira E a Pintinho de um dia, de várias olhadas aí Criatório Teixeira É só você conversar no Criatório Teixeira pra negociar Deixa eu seguir na prensa aí do gado aí De prensa pra vocês vão E aí, pessoal, tem um loteamento aqui, a venda E aí, loteamento E bugana Aí, a conta séria Preço de gota aí Diga o preço de gota aí, meu patrão Deixa eu aproveitar e convidar você que tá nos vendo aí Através da rede social Olha, você que tá em casa, tá pensando em comprar um sítio Quer comprar um terreno, quer construir na zona rural Aqui na zona rural, em Chão dos Cocos A dois quilômetros da PN 95 Nós temos terreno com parcelas fixas Eu disse, parcelas que não vão aumentar de preço Sem parcelas de 150 reais Aí o terreno você compra por 15 mil reais Não, meu vinho, eu quero pagar a vista Eu quero comprar a vista Aí você compra por 5 mil reais Logo de cara você ganha 10 mil reais Pagou, já vai construir Quer comprar parcelas? Pagou a primeira parcela Já começa a construir Eu tô dizendo aqui É loteamento um burano, pai Lácio pronto pra construir Pronto pra você morar Do jeito que você quer Então vem com a gente Que as meninas já estão aqui Desde as 4 da manhã E fazendo a panfretagem aí Do melhor preço de terreno De toda a sua história Vem pra cá Vem construir Vem comprar seu terreno Pronto pra morar Papem Pum Contato Contato, telefone pra contato Telefone pra contato Vem com a gente Vem com a gente A gente tem 3 números De contato pra você Primeiro 3, 4, 6, 6, 14, 5, 5 Liga pra 99972 8030 99987 54 17 Esse é o telefone De contato pra quem Quer comprar seu terreno Vem pra cá Aqui é assim Loteamento Na zona rural Umburana É ponto de verdade Ou você liga pra Evelyn Pelo 99802 29 50 Eita Vitor Carro de som Frente da ração Bom dia meu patrão Vamos montar a cigarras Cigarras de boa De maniva 100 reais 100 reais De maniva 8 reais 8 reais Aí você chega E você negocia Toda semana Arromparam o rio Toda semana Ele tá vendendo Cigarras de milho Cigarras de maniva Amiga é 8 reais Deixa eu continuar Continua aí Tá o menino Tô bem Tô bem Tô zarrê E aí meu patrão Tá comprando esse bolinho Ou tá vendendo Ontem meu patrão 130 Não 130 Bate mais Não Tem que dizer o preço certo Se você dizer o preço errado Não Não Adianta não Apoio é meu Me dê Me dê Me dê Bota comprado Tá comprado o bolinho É meu 130 Tá comprado Quer dizer o preço errado Não Pode não Quer dizer o preço certo Aí o abavento Comprado Tá falando o preço Eganoso Deixa eu seguir Nos arreio pessoal Bora meu patrão Todo tipo de arreio Você compra O preço Preço Olha o idade Ele tá negociando Tem bota Tem chapéu Todo tipo de Arreio Só você negociar Deixa eu ver Ele já vem Pra deixar o contato Dele aí Ou deixar o contato Ele na tela do vídeo Deixa ele negociar Negociar Tem um chapéuzinho Também Aqui Deu o preço certo Meu patrão Pode ver o preço errado Não Tem cega Tem bota Boa meu patrão Bom dia Bom dia Primeiro de luxo De luxo A partir de onde tem os materiais Os equipamentos A vaga Aqui do preço Eu quero que você vai pedir Vamos fazendo Variando Preço Bom Médio Deixa Deixa teu contato aí Pra quem estiver interessado 3290 4651 32 81 8290 4651 Para lá Para o risco dos arreio Risco dos arreio Todo tipo de arreio tem Todo domingo Ele está pegado Aqui Amarada Todo tipo de arreio Tem aqui É só você Aparecer ou ligar Para negociar O Gilson Valeu Gilson Obrigado aí Até a próxima Se Deus quiser Deixa eu pegar Deixa eu pegar E para E hoje tem bastante Porco novo Hoje aqui Tem bastante Porco novo Aqui na feira Bora Deixa eu seguir aí Abrir uma boa Aqui Do amigo Júnior Boa Júnior Como está essa joia Júnior? Mil reais Mais aí Vale dentro de dois Pessoal Mil reais Duas bodinhas Dois bodinhas Dois bodinhas Boas de jeito Quanto Rito Dois rito Dois rito Está pedindo Mil reais Abrir Deixa eu Mostrar Para vocês É boa Boa de primeira Deixa eu seguir Na precisa Continuando Hoje tem muita coisa Aqui Para você negociar Hoje tem muita coisa Aqui Se tiver essa porrada Aqui Começa a apoiar Porada Essa daqui É boa agora Essa boa Não tem essa apoiada Meu patrão É todo por essa aí Minha joia A partir de Onde minha joia Ele está negociando Ele não vou atrapalhar Não Tem mais aqui Hoje tem bastante Não vou muito atrapalhar Hoje não Deixa eu seguir Na pesquisa Dos animais Amarada Tem bodas Tem veia Hoje a filha Está bem Mal aumentada Não tem essa abrinha Não está abrindo Aqui esses bodas Onde está os preços É 1.604 1.604 1.604 Bicho gordo Bicho para consumo Bicho para consumo Gordo Bicho bom Deixa eu ver Se o bicho está aqui Boa meu patrão Beleza Está pegado aí Pegado aqui Meu amigo Devando Precisando de uns fretes Isso aí Deixa eu contar Para que tiver aí Um frete aí Não tem de cor Não Não Só para o Javão Na frente Amar Um frete aí Essa semana ele carregou Uns instrumentos que eu tinha lá Mera de urso Carregou lá Ele foi? Eu acontei e vendi a ele Mas eu não sei o que é Acerta Eu sou o primeiro João está aí, né, João? João está pegado Na pega aí Eu sei Segui aqui Segui frente Asa boa também Grau Essa é a minha patrão Sua? É não É não, né? O cara saiu Saiu, né? Já está vendido Já foi vendido, né? Já está vendido Deixa eu continuar A bola, meu patrão Primeira Trouxe bichinho para vender hoje Trouxe não, né? A nova Deixa eu seguir Bordinha Azal aí Abriu, meu pedrão Trouxe Trouxe É palidinha Palidinha Trouxe 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 Eu tenho preço também Trouxe 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 Deixa eu continuar Aqui na feira Tem um gado Também Pessoal Deixa eu seguir Um gado Aqui Olha o garrota Vamos ter esse garrota Vamos ter os preços Garrota A partir de 200 A partir de 200 Deixa eu seguir É de seu Seu Geraldo 2, 200 Deixa eu montar Na descrição do vídeo A partir de 200 E o gado Seu Geraldo Aqui um outro Boa, seu Mané E aí, tudo bom, seu Mané? Tudo bom Tudo na paz? Tudo na paz Tá achando da feira Tá boa a feira? A feira fria É, né? É isso aí Deixa eu seguir Nos garrota Tem um amigo Arguinho Pra estar No frente dos garrotas Do amigo Arguinho Arguinho Como tá Essa garrotadinha Meu filho A partir de 200 Mais pequeno A partir de 200 Mais pequeno Deixa eu mostrar Pra vocês O máximo É melhor de entregar A partir de 200 E daí Deixa eu dar uma mexida Em PTV Aí, pessoal Aí Deixa eu dar uma mexida Em PTV Deixa eu seguir aqui Pra mostrar pra vocês Bem movimentada E aí, meu patrão Beleza? E a feira tem que falar o preço certo Algumas pessoas gostam de falar Os preços errados E aí, meu patrão Primeira de luxo Como tá Essas bodadas? A 250 A 250 A 250, né? E tem um show ainda Pra negociar Tá barato demais A 250 Tem um show ainda Pra negociar Almece as paninhas A 400 400 reais Na frente Amarada A feira acontece todo domingo De manhãzinha Tá bem movimentada Deixa eu seguir Seguir aí Mostrar os preços animais Pra vocês Porque tá boa Primeira de luxo A feira última Baixa dos animais A venda Modo, veia Deixa eu fazer a peça Aqui na frente Mostrar pra vocês Aí A peça dos animais A peça dos animais A peça dos animais A peça dos animais Corregada boa De primeira A partir dos 100 reais Boa Primeira Deixa eu seguir Seguir aí Mostrando pra vocês O movimento da feira Mas abrir E uns bodas Abrir 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 meu patrão Bom dia Essa daqui É 350 E essa daqui É 350 350 E essa outra 800 Paridinha Dois bodas Dois riquilete Dois riquilete Essa daqui Ó o brado dela Aí Chega Ó o brado dela Dois riquilete Pra garantir daí E tem a outra E essa sua Meu patrão Você vinha com a outra Foi vendida já Boa Ontem Meu patrão Essa aí 750 Ainda tem um choguinho Pra negociar Não tem Tem um choguinho Ainda Pra negociar Você chega Eu quero negociar Coisa aí Aquele Tá movimentado Tá movimentado Deixa eu seguir Pro meio Seguir O amigo Jandir Bora Jandir Vamos dar uma borregada Dessa assim Jandir A partir de 300 A partir de 300 Né Borregada aí Vamos tá Vamos tá Vendo aí Pra negociar Ele tá negociando Deixa eu ir Negociar Deixa eu ir Negociar A filha tá bem Movimentada Bastante animais Bode Veia 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 da boa De primeira Bora meu patrão Acontece o veia da boa Assim meu patrão 350 Né Veia da boa Consuma aí Toda gorda Boa de primeira Eu acho que foi vocês que me grampiaram e o cara tá do outro lado do mundo Eu te vi Foi? Deve ter sido Tá certo É isso aí Não diga isso não Tem uns bods bons aí Vendo aí Deixa eu perguntar Os bods bons aí Meu patrão Bom dia Bom dia As neguinhas assim meu patrão As de 250 250 As de Dois fêmeas né Dois fêmeas 250 reais Tem um bicho bom também na frente aí Bicho top Bicho bom Com tem esses bods meu patrão Mil Mil reais Cada um Os dois Mil reais Os dois Dos bode bons Gordo Dos bode gordo Mil reais aí Bicho bom Mil reais rapidinho Uns dois E aí meu patrão Não tá sujeadinho A partir de 220 220 E a partir 220 250 220 150 300 150 Todo preço tem né Todo preço tem É isso aí Deixa eu seguir Meu vogueiro Filho Não não é né Os bods bons É um azar É uma fêmea Mil reais Tá pedindo aqui Deixa eu seguir No meio da Mota-feira aí Mostrar pra vocês Deixa eu pegar Josivaldo E aí Primeira de luxo Tá sacadinha Tá bom Aí o amigo Josivaldo Pessoal Sempre vem ajudando aí Só tem a agradecer A família dele Valeu mesmo Obrigado mesmo A ajuda Ele vem sempre dando O apoio aí Deixa eu Segui aqui Ó Segui pro amigo Valmir Segui pro amigo Valmir Aqui ó Valmir dos bods Valmir dos bods Tem uns vogue hoje Pra negociar Olha Valma Bora meu patrão E aí meu patrão Primeiro de luxo Então Vamos dar uma Beleza dessa Valma A partir de 150 Hoje eu tenho A partir de 150 Hoje eu tenho Tá bagateiro demais Valma O bagateiro hoje Tá você Aqui na feira A partir de 150 Já foi A partir de 150 Você já Com o amigo Valmir Aqui hoje Preço Boa de primeira Deixa eu negociar aí Vou seguir Com o amigo José Vou mostrar o movimento Da filha também O resto eu não vou mostrar Pra vocês Opa seu Gapada Gapada fazendeiro forte Tá vendendo poes E Gapada Não tem esses poes E Gapada A 220 A 220 A da boa A da boa não é Gapada A da boa não é Gapada A da boa não é Gapada Eu tinha Eu tenho Eu tenho Eu tenho Então uma Beleza dessa 320 320 Tem uma Beleza boa Pra você Recriar aí Pra engordar Não precisa gravar Seguem com o amigo José Opa e agora Fiquem na pesquisa Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Isso é o Isso é o Preque Pra ele Botar No carro O machete Que ele tem Obrigado Ganhou de presente Ganhou de presente Graças a Deus Ela tem o coração bom Ela tem o coração bom Eu trouxe um presente Pra você Obrigado Eu agradeço Eita Olha aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Essa surpresa Ele trouxe Essa aí Ele mandou E essa Essa tá Macega Tão prontos Pra Macega Logo é o Zé Obrigado Segue seu canal Segue Eu não te agradeço Aí pro apoio Lá na Bahia Agradeço É É isso aí Vamos dar um abraço Vamos passar uns 15 dias da Bahia. Vai? Ah, você vai mais você. É baiana. É baiana. Vai todo mundo. Você é quem paga tudo, Ronaldo. É, né? O homem é forte. Graças a Deus, né? Graças a Deus. É isso aí, José. É isso aí. Valeu, Zé. Valeu. Não sou eu. Ia ver, ia ver. R$120,00 já injetei. R$120,00 já injetou. R$120,00. R$120,00 aí. R$120,00. Esse é o original. É o original, né? Só que inteiro. Ele vai soltar. Ele vai soltar. Aí o dedo do baldo aí vai soltar. Rataída, rapaz. Rataída. Deixa eu seguir aqui no meio da fila e mostrar pra vocês o movimento. Aí vai soltar aí, pessoal. O bichinho. Vai, vai, vai. Foi só pra brincar com você. Vai, vai. Aí o dedo do baldo aí tá soltando agora. Isso. Tá indo se embora. Deixa eu ir se embora. Foi se embora. Deixa eu ir se embora o bichinho. A natureza. E, ó. Volta pra vida, João. Volta pra vida. Desce pra natureza. É. Pega e solta, né? É. Aí o dedo do baldo. Aí o dedo do baldo ali, ó. Aí ele trouxe pra soltar. E a fila do camarada tá sozinha, pessoal. De tudo tem. Você entra aí, ó. Figa bem movimentada. Você entra por feio. Entra talba. Horda. Se você precisar, você entra aí na fila do camarada. Deixa eu seguir e mostrar pra vocês aí, ó. O movimento aqui da organização da fila, né? Que acontece no domingo, né? Monta planta aí, ó. Vários pés de planta pra vender. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos montar a mudinha da planta. Essa grande é 60, as mais pequenas é 40. Essa grande é 60 reais, pessoal. Fora de 10, é. E essa mais pequena é 40 reais. Essa é 60 também, ó. Tem várias qualidade de planta, né? Quem gosta de planta aí, tem chapéu, tem tudo aqui, ó. Se você tem tomada, é assim, ó. E aí, João? Beleza? Deixa eu seguir aí. A gente tá negociando. Temos a feira da verdura. E aí, meu patrão, beleza? Primeira? Tudo bom? Tudo na paz, né? Tudo na paz de arroz. É, isso aí. Tem um feijão verde aqui, ó. Tem a fava verde. Hoje tá bem animada a feira. Onde tá o feijão e a fava? Vai ver com estibulhada, sete na base. Oito na base o feijão. Sete assim, pessoal. E estibulhada. De tague, ó. Já e pronto o consumo. Hoje é de luxo. Hoje é de luxo. Tem as frutas, tem as verdugas aqui também, ó. Só você comparecer pra negociar, vim. Opa, bom dia. Tudo bom? Tudo bom, sim. Tá bom, graças a Deus, né? A feira tá boa. A feira tá boa, graças a Deus, né? Isso aí. É. Deixa eu mostrar aqui. Tem um apesento de um amigo nido aí, ó. Tá chegando mais alguns animais aí. Temos um aldinho de onda de um amigo nido aí, ó. Aldinho de onda de um amigo nido. Só você comparecer pra tomar um aldinho de onda aí. Feito na hora aí, vim. Deixa eu mostrar aí pra vocês aí. Tem umas armas suína. Tem um bode. Tem... E de tudo tem. Tem banana, tem bolo. Montar a banana, meu patrão. Banana é... A banana, uma forma é três, duas, faz cinco. Pronto. Uma é três, duas, faz cinco, pessoal. Promoção. Tá marcado três por cinco. Três por cinco, a barata. Aí chega lá. É isso aí. Limonha dois. Limonha dois reais. Tá barata demais. Eijo, bogo. Tudo você encontra. E vamos aí. Temos um bobinho. E aí, meu patrão. Beleza? E aí, Fábio? E aí, meu filho? Um talbodo aí hoje. Trinta reais. Só na... Só na... Aqui, ó. Trinta reais aí. A primeira degoxa aí, ó. E aqui veio com esse a feira. Veio com esse a feira. Nós cês já veio já. Já veio já. E esse migo, meu patrão? O milho aí é trinta reais a mão. Trinta reais a mão aí, ó. Trinta reais a mão aí, ó. Se chorar, leva a bolsa grátis. É. A bolsa é ser grátis mesmo. Tem o menino aqui do bogo, aqui, ó. De uma saídinha. Deixa eu... E aí, ó. Bogo aqui, bogo novinho aí. A partir... E os bogo, meu patrão? A partir de sete, amigo. A partir de sete reais aí, os bogo. A partir de sete eu já comprei eles. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, o momento tá feio. O momento tá chegando aqui, ó. O jogo de chave pra vender, ó. Chave. Tudo aí, ó. Pra vender aí. Tem de tudo, ó. Olha o marado. Tem suíno também aí, ó. Arno do suíno, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Bom dia, meu patrão. Como tá o suíno aí, meu patrão? Tá dezesseis reais. Dezesseis reais. E tem um freguinho também, né? Pra vender, né? Um freguinho a doze o quê? Um freguinho a doze reais aqui, ó. Na hora. Aí é desenrolado. Todo tempo pro mundo. Deixa eu... Putar pegada aí na feira. Vou encerrar aí. Agradecer a todos vocês. A feira amada todo domingo de manhãzinha. Deixar um forte abraço a dar um de vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser, pessoal. Tchau.